Pessoal, sobre doações, tanta gente querendo doar, ajudar, é importante a gente canalizar esses recursos para onde se tem a segurança de que ele vai ser bem aplicado. E a gente está abrindo uma conta no Banrisul com CNPJ 92-958-800-0001-38, chamada SOS Rio Grande do Sul, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Esses recursos vão ser depositados nessa conta e a gente vai chamar entidades que são conhecidas, reconhecidas, com credibilidade, para nos ajudar a fazer a gestão desses recursos. De que forma? Para fazer chegar naqueles comércios que foram afetados e ajudar esses pequenos comerciantes a se reerguerem, para ajudar quem perdeu tudo na sua casa a reconstruir a casa, a comprar mobiliários, a restabelecer as suas condições dignas de moradia. Então, com todo acompanhamento, com auditoria, com fiscalização, esse recurso vai ser utilizado para fazer chegar em quem mais precisa. Então, está aqui disponível para vocês a chave de PIX para que essas doações sejam canalizadas nesse sentido, insisto, com toda a transparência, com auditoria, com acompanhamento do poder público, esses recursos vão ser utilizados. Quem puder doar, doe e nos ajude a fazer os recursos chegarem a quem mais precisa. O Estado vai se encarregar da parte da reconstrução, alimentação e vestuário. A gente já tem muito aí para atender as necessidades básicas da população. Mas essas pessoas vão precisar de apoio para se reerguerem e restabelecerem as suas condições de vida e essa doação pode ajudar muito.